Vitória, eu queria te perguntar um pouco sobre o setor de celulose, porque a gente tem visto uma discussão sobre como se proteger dessa volatilidade, dessa inflação que tem vindo aí e muita gente inclusive até fala do setor de celulose como uma boa alternativa. Você concorda com isso? Você acha que é uma boa exposição para se ter na carteira? Concordo, acho que como eu destaquei no começo o petróleo, o setor de celulose me parece bem assimétrico e interessante, começando aí porque eu acho que ou a gente está próximo do fim da queda da celulose ou a gente vai ver ela se recuperando daqui para frente, eu não acho que tem mais muito para cair daqui onde está, acho que talvez pode ter, sempre é o velho ditado, no fundo do posto tinha um alçapão, mas acho que essa queda daqui para frente vai ser pequena, dados os patamares que o preço já atingiu, a gente já está vendo a celulose ali no low dos patamares históricos, isso começa a chegar perto do custo de produção mundial, então é muito difícil, mas como a gente fica muito tempo abaixo do custo de produção mundial, geralmente ali é perto, não dá para falar que é a mínima, mas assim, é perto de um low, geralmente é dali para cima ou pelo menos estabiliza ali, né, e isso eu acho que é muito bom, porque para de pressionar o preço dessas ações, a gente viu ali em 2021, se não me engano de março em diante, né, a gente viu celulose caindo quase semana a semana, mês a mês, e isso prejudicou bastante, penalizou bastante o preço das ações das empresas de celulose, né, falando especificamente aí de Clabin e Suzano, né, e aí no fim de 2021, se não me engano, acho que foi no último mês, né, na primeira semana do último mês, a gente já viu a Suzano anunciar o aumento de preços que começariam a ser implementado agora em janeiro lá na China, né, então, dado esses pontos que eu já falei aqui, a gente já está, acredito, né, que a gente está próximo ali do fundo ou do low dos patamares históricos, isso aí me pareceu um sinal de que a gente chegou perto do fim ou ao menos próximo do fim da queda, né, e como a gente parando de subir e eventualmente, parando de cair, desculpa, e eventualmente começando até a subir, como a gente viu aí com a celulose já aumentando, com a Suzano já aumentando o preço dela, né, isso tira uma pressão, foi o que eu comentei no preço das ações, e num cenário de inflação, né, alta, com câmbio desvalorizado, celulose, né, se a gente continuar vendo a inflação, deveria subir também, né, isso é bom para a geração de caixa, né, para o free cash flow yield, tanto de Suzano quanto de Klabin, né, a gente deve, devemos ver aí se acontecer isso, né, se a celulose voltasse a subir, ou até mesmo se o câmbio seguir se desvalorizando ou nesse patamar, um free cash flow yield e uma geração de caixa livre aí muito forte, e múltiplos dessas empresas abaixo do histórico, né, e além disso, acho que vale destacar outros dois pontos, pelo menos, que é o fato de que essas companhias, elas estão com um projeto de crescimento muito relevante, né, tanto a Suzano quanto a Klabin, no final do ano passado, ali para agosto, se não me engano, entrou em operação já o projeto F1-2, uma parte dele, né, do projeto F1-2 da Klabin, e a outra parte deve entrar lá para o mês de 2023, é bem relevante esse crescimento, foi um projeto bem grande, com um CAPEX muito alto, investimento muito, muito pesado, e vai aumentar significativamente a produção da companhia, e já a Suzano, ela tem um projeto cerrado, que também deve entrar em operação ali em 2024, esse projeto, se não me engano, tá, é algo como um aumento de 20% da capacidade de Suzano, então é realmente muito relevante, e vendo o seu loss no low, vendo o câmbio para cima, vendo o crescimento orgânico aí das companhias, né, aumentando sua produção, eu fico muito animado, acho que tem grandes chances aí do mercado olhar para essas empresas com outros olhos, e o segundo ponto que eu queria comentar é que geralmente essas empresas acabam sendo defensivas ou indo bem em anos eleitorais, né, já que costuma ser um ano com muita volatilidade no câmbio, a depender dos candidatos, a depender das pesquisas, enfim, e essas empresas acabam se beneficiando disso, e acabam, no mínimo, né, se tudo for mal, elas acabam defendendo um pouco, né, acabam indo menos pior, no mínimo, ou se as coisas melhoram, aí eu acho que a gente, na outra ponta, né, nas outras ações da carteira, a gente vai ver um salto muito grande, que mais do que compensa, né, eventual desempenho não tão bom das empresas. Tchau, tchau.